Oi, boa noite, gratidão, hoje e sempre, que Deus abençoe você, vim trazer aqui mais uma palavra amiga, pra você família, amigos e todos que estão ouvindo ou perto de você, tá bom? Que Deus abençoe, que traga pra você muita mudança, muita prosperidade, muito dinheiro, saúde, amor, tudo de bom pra você, porque você merece, você é um vencedor, uma vencedora, uma guerreira e um guerreiro, e nunca perca a fé em Deus, porque com Deus a gente consegue tudo, vim dar uma boa noite, fazer uma oração, pegue o seu copo com água, pra gente fazer uma oração, uma meditação e uma motivação pra você, tá bom? Vamos começar com a oração, que é muito bom, muito maravilhoso, tá bom? Pega o seu copo com água e vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-me as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não deixei cair em tentação, vale o vaso do mal, amém, meu Deus, amém. Ô meu Pai, abençoa, Senhor, essa pessoa.